Olho pra estrada Solto a sua mão, agradeço a caminhada Mas eu vou em outra direção Me perdoe pelas palavras cruéis Doeu demais Olhar pro horizonte e não te ver No coração Me perdoe pelas palavras cruéis Doeu demais Corto a estrada Nessa bifurcação Obrigado pelo tempo de estrada Mas eu vou tocar o meu próprio cordão Me perdoe pelas palavras cruéis Doeu vazio sonhar com a minha vida E não imaginar suas comparações Surreais entre as estrelas Em volta de Andromeda E o meu manto azul moderno Entre as estrelas Em volta de Andromeda E o meu manto azul moderno O meu manto azul Me perdoe pelas palavras crues Estou vazio sonhar com a minha vida E não imaginar suas comparações surreais Entre as estrelas em volta de Andromeda E o meu morto é o moderno Entre as estrelas em volta de Andromeda E o meu morto é o moderno Entre as estrelas em volta de Andromeda E o meu morto é o moderno Entre as estrelas em volta de Andromeda E o meu morto é o moderno Uuuuh Ah 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 Uuuuuh Uuuuuh Entre as estrelas em volta de Andrômeda E o meu manto azul moderno